Você tava falando que você tá correndo o risco aqui de ser, né, punido, doxado e tal, sei lá, talvez sofrer uma punição. Eu queria que você falasse sobre o mercado descentralizado de assassinatos. Qual que é o conceito? O mercado não é de assassinatos, o mercado é descentralizado de mortes. Porque ele também paga essa morte natural, não é isso? Cara, isso é muito louco. Tipo assim, vê se eu vou explicar que nem um jegue, se qualquer coisa você me corrige. Surge lá no mercado descentralizado, qual é o dia que o Petri vai morrer? E aí eu boto lá, o Petri vai morrer no dia 25 de abril. E eu boto lá um milhão, e o outro cara bota um milhão, e o cara vai botando dinheiro. Eu não tô contratando ninguém pra te matar. Eu só apostei um milhão que nesse dia você vai morrer. E o sistema de motivações é análogo a um seguro. E nos Estados Unidos é legal você fazer seguro de políticos. Ah, eu não entendi. O seguro, você ganha dinheiro se o cara morrer, não é isso? Sim. Eu posso fazer o seguro nos Estados Unidos de políticos. Porque eu posso ter interesses particulares que se um cara morrer muda a política, não é isso ou não? Se morrer Lula não muda o presidente do Brasil, não muda a política do governo ou não? Sim, interfere na nossa vida. As motivações financeiras são as mesmas. Também tem vários artigos no Substec. Então eu posso fazer o seguro de um político? Nos Estados Unidos sim, aqui não. Mas voltando, Petri é o seguinte. Eu não vou utilizar Alexandre de Moraes, nem Lula, nem nada disso pra não mutuar. Vamos utilizar um outro exemplo. Usa eu como exemplo, porque aí não... Porque pouca gente pagaria pra sua morte. O Alejandro... Você acha que um milhão de pessoas apostariam mil reais na morte de Putin? Eu acho que cem milhões de pessoas apostariam mil reais na morte de Putin em você. Eu botaria mil reais ali, só pra botar mesmo. Você acha que um milhão de pessoas... Não, você vai escolher uma data. Se for na sua data, você ganha todo o dinheiro. É um grande bolão. É um bolão. Isso é uma aposta. E os dias são exclusivos. Você acha que um milhão de pessoas apostaria em média um ticker médio de mil reais na cabeça de Putin? Um milhão... Não, mil reais cada pessoa. De Collor. Um milhão de pessoas botaria mil reais no dia que Collor vai morrer. Se você acerta, você ganha um bilhão de reais. Tá. Digamos que sim. Tem pessoas que não tem nada contra Collor e entrar nisso, né? Sim. Ou não. Sim. Por um milhão de reais, Collor ia conseguir sair na rua ainda? Ele conseguir comer comida de empregada, comer em restaurante? Quem adivinhasse o dia que ele morre, ganhasse um bilhão de reais? Ele podia sair pra comer em restaurante? Porque, por exemplo... Até a família dele mata ele. A empregada que tempera a comida dele sabe, opa, hoje... Ele vai comer tal comida. É o dia da minha aposta. Tá. Se ele morrer hoje... Isso dá um filme, hein? Isso é bom. Não, é bom pra cacete. Isso não foi concebido por mim. Isso já foi concebido muito antes de existir Bitcoin. Isso é uma teoria. Isso é um... Vai existir. Isso é um sistema inevitável, que é uma das consequências, é um dos mercados. É o que você tava falando antes, que ser o Alexandre ou ser o Lula, ser o político, o cara que tá lá na frente, não é legal. Não é péssimo. Porque isso vai acontecer um dia. É isso. Isso é uma das... Vai existir uma nova nobreza natural. A gente, nos últimos séculos, a nobreza verdadeira, ela foi destruída e substituída por patetas, não é isso? Por caras que são eleitos por parasitas, não é isso que é a democracia? A nobreza natural. As pessoas que comprovaram algum valor, demonstrando que... Tem uma preferência baixa... Inclusive, quem quiser entender isso, eu recolhendo altamente um livro chamado The Bitcoin Standard, o padrão Bitcoin, de safe de ambos, excelente, o cara é professor doutor e tal. Existe uma característica que chama preferência temporal, que é muito mais relevante pro seu sucesso do que seu QI. É a capacidade de você renunciar ao presente pelo futuro. Você já ouviu falar no teste de marshmallow, que você dá o marshmallow pro guri, o chocolate, e dá o número de minutos, a idade dele, e vai e diz, não coma. Se você não comer, eu volto e te dou o dobro. O guri com fome, se ele comer, a chance dele ser preso é 30 vezes maior na vida. Você já viram esse novo teste de marshmallow? Não. Não. É isso. Isso é um dos testes básicos de preferência temporal. Inclusive, a moeda fiduciária decompõe a capacidade... Porque como você tem um dinheiro, quando você junta, você perde e você aprende que é pra consumir logo. Você não vai acreditar na promessa de dois marshmallow, porque todo mundo mente, então o cara vai mentir pra você também. É capaz dele tomar o marshmallow com a sua mão e você come logo o marshmallow. Então, você viver em um lugar que existe mentira, que existe sacanagem, que existe dinheiro fiduciário, que você tá dizendo uma moeda aqui num juro negativo, as pessoas não vão desenvolver a habilidade de acumular. A verdadeira nobreza são as pessoas que têm mais capacidade, moral e mental, de renunciar ao presente por um futuro melhor. Inclusive, a pessoa que não é capaz de renunciar ao presente é incapaz de ter uma religião. O cara vai deixar de fazer o que tem vontade? Renunciar ao prazer imediato por um lugar melhor. Quem busca ser feliz, serve o diabo. Quem serve a Jesus, busca ser bom, não é isso? Aí eu tô entendendo. Não, não. Quem busca prazer imediato, todo mundo tá na cadeia, faz o que tava com vontade, não é isso? Todo mundo tá na cadeia, faz o que tava com vontade. Eu só falo para os inocentes ali, não é isso? E como é que chega no bolão de mortos, de famosos? O cara que desenvolveu isso foi muito antes de existir Bitcoin. A KTO, cara. Você entende o conceito de smart contract? Não, mais ou menos, mais ou menos. Um smart contract é uma espécie de contrato que ele é automatizado. Quando você chega numa vending machine, numa máquina de comida, você bota dinheiro e sai comida. Você não sabe com quem você fez negócio e o cara que lhe vendeu o negócio não sabe com quem. Você comprou, não é isso? Porque existe um mecanismo automático que sai comida quando você bota dinheiro. Isso existe em contratos automatizados há mais de 200 anos. Antes de existir a energia elétrica, no Velho Oeste, tinha máquina mecânica que você botava a moedinha e saía a música. Aí você passava a corda e saía a música. Há 300 anos atrás, no Caminho de Santiago, tinha lugares que o cara deixava a comidinha e você botava o dinheiro e levava a comida. Quer dizer, entre o comprador e o vendedor não teve nenhum tipo de relação, ninguém sabe quem é. Tem relação, mas você não sabe quem é. Você não tem uma relação com o cara, se você botou o dinheiro falso, os caras vendendo uma comida, você tem uma relação com o cara. Agora você não sabe quem é o cara. Foi automatizado o contrato. No Japão não tem cultura secular e você pegar o negócio e deixar o dinheiro lá, como os caras fizeram em Fukushima lá. Você entrava no mercado, tinha um monte de dinheiro, os caras não saquearam, eles botaram o dinheiro no lugar onde tinha comida. Isso é uma prova de civilidade absurda. Esses caras são uma civilização admirável. É difícil entender como é que os caras chegaram nesse nível ainda sem Jesus. Mas voltando. O quê? É o budismo, pô. É o budismo. A Coreia, a maioria é cristão. Por exemplo. Como é que foi boa o timing da... O quê? Ainda mais sem Jesus. Ainda mais sem Jesus, né? Como é que pode, né? Imagina se tivesse. O quê? Imagina se tivesse. Os caras estavam furtuando já. É. Já tinha sido arrebatado. Isso. O bolão das mortes. Isso. O smart contract são contratos automatizados, certo? Esses contratos automatizados, eles podem ser intermediados de diversas maneiras. Inclusive, se não tiver, cede em lugar nenhum. E se não tiver ninguém que possa impedir, não tem como o governo controlar. Tá. Você vai mandar pra um contrato... Você vai mandar pra um contrato que não tem dono, que tá sendo rodado por milhares de pessoas anônimas na internet. Uma ordem com quantidade de dinheiro pra um dia que tem um condicional que a maioria das pessoas reconhecendo o dia que o cara vai morrer, o cara recebe o dinheiro. Tá, mas isso é uma coisa boa ou é um problema? Eu não sei se é bom ou ruim, mas é inevitável. E isso vai ser uma das coisas que, não agora, mas daqui a 8 a 10 anos, vai inviabilizar a atividade política pública. Em 10 anos... Hoje em dia, o maior ativo que existe é você ser popular. As pessoas acreditam que a pessoa que todo mundo gosta, ele tem razão em tudo, não é isso? Por isso que os artistas não entendem merda nenhuma de política, de economia e dão opiniões. A menina lá que fazia propaganda, ah, eu ganho um milhão de reais, não sei o que e tal. Todo mundo acha ela a máximo. A menina não tem nenhuma formação em finanças, só fala merda. Mas, pô, tem um milhão de seguidores, deve estar certa, não é isso ou não? Tá na internet, é verdade, né? Inclusive, vira argumento. E você que ninguém te conhece? Isso vira argumento. Mas é que esse merda aí, exatamente, ah, você só tem um mil seguidores. Nem famoso, você é. Exatamente, pronto. Então, no futuro vai ser ruim ser conhecido. Vai aumentar a chance de você ser morto, a chance na sua cabeça vai ser muito maior. A sua privacidade vai ser muito mais valiosa do que a popularidade. Eu tenho que acabar com esse negócio de Bitcoin, então, é horrível se... Eles vão tentar, eles vão tentar. Quem tem Bitcoin, quem define o Bitcoin publicamente, vai ser perseguido 100 vezes mais do que os judeus. O problema, como eu falei aqui a você, é que do interesse dos governos, que o Bitcoin deixe de existir. Agora, é do interesse dos governantes que deixe de existir, compra de voto, caixa 2, tráfico de drogas e tudo mais? Eles vão dar testa nessa galera? Não. Eles querem ter como receber isso em algum outro lugar? Ele vai querer proibir o Bitcoin pra você, que é o escravo dele, não é isso? Agora, pra entrar lá no paraíso fiscal, na offshore, ele vai querer que continue. Como a China. A China proibiu a mineração. Continua 30% da mineração do mundo lá. O Irã mata o cara. Os caras, 7% da mineração do mundo tá lá. Por quê? Você acha que os políticos lá não querem ter um plano B com a moeda porcaria se diluindo?